Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui foi o Pedro, começando mais um vídeo aqui no canal, então já explode o like, beleza? Não esquece de se inscrever aí, porque é muito importante, tá ligado? Se não for muito incômodo, segue a gente no Instagram, por causa que esse daí sim é importante, tá ligado? Não tão mais importante quanto o like, mas é importante também. Então segue a gente lá no Instagram, que é arroba newtechbrasil__, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje tá muito insano, tá ligado? Ok, eu percebi que eu falo muito, tá ligado nos vídeos. Me desculpem, não é culpa minha, é culpa do instinto meu, meu vocabulário. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje aqui é pra mostrar pra vocês aqui alguns itens, beleza? De quando você chega em alguma patente até chegar ao mestre. Ou seja, os banners e os avatares da próxima temporada, beleza? Acredito que essa temporada de agora vai ser uma temporada de boa, tá ligado? Não vai ser uma temporada muito complicada, pelo menos pelo meu pensamento. Então, mano, já vou passar pra vocês aqui, beleza? Sem muita enrolação, e é isso, bora lá pro vídeo, valeu. E só pra algumas perguntas, eu não sou hack, tá, rapaziada? É que só eu acelerei o vídeo. Não vou me levar mal. Então, rapaziada, vamos lá sem enrolação. Primeiramente, aqui o banner de prata, beleza? Quando você atingiu a patente prata. Vai ser esse aí que tá aparecendo na tela, beleza? É um banner bem legal, tá ligado? Ele parece um glóbulo de sangue. Bem no cantinho direito ali, não sei. Não pode ser uma viagem minha, tá ligado? Mas eu acho que pareceu. Eu achei bem bonita mesmo. Bem, bem, bem bonita mesmo, tá ligado? Eu acho que vai valer a pena pegar um mestrezinho essa temporada, por causa que esse banner tá bem da hora. Bom, vamos passar pro banner de ouro, beleza? O banner de ouro é a mesma coisa que o banner de prata, só que é um amarelo, tá ligado? Um amarelo mais tananã, tá ligado? Um amarelo mais bonita. Então, esse é o banner de ouro. Bom, rapaziada, aqui passando pro banner do platina, beleza? O banner do platina tá bem... Mano, esse banner do platina tá muito lindo, tá ligado? Tá muito, muito lindo, rapaziada. Eu já tô passando na tela pra vocês. Mano, mano, graças a Deus que é platina, tá ligado? Que eu pego platina toda a temporada. Porque eu sou ruim, vocês estão ligados que eu sou ruim, né, rapaziada? Uma platininha, minha platininha, eu garanto. Então, já estamos chegando umas patentes mais altas do jogo aí. Diamante, beleza, rapaziada? Essa daí é o banner do diamante. Mano, top, né? Top, pode falar pra mim. É um roxão top, meu parceiro. Uma top, lindão. Mano, se você tá assistindo até aqui, beleza? Comenta aí o que você gostaria de ver de recompensa pra pegar o mestre. Se você gostaria de ver uma camiseta diferenciada, aquele moletom. Que nem voltar um moletom vermelho. Comenta aí o que você quer que volte. Então, rapaziada, chegamos aqui na preferida de todo mundo, tá ligado? No banner preferida de todo mundo aí. Que é o banner do mestre, né, rapaziada? O bannerzinho do mestre aí tá daorão também. Tá aparecendo pra vocês aí na tela, mano. Top demais, tá ligado? Essa temporada eu vou focar pra pegar o mestre. Pode ter certeza. Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês ainda. Já é. Então, mano, esses são os banners aí de todas as patentes do Free Fire. Agora eu vou passar pra vocês o avatar, beleza? Bom, galerinha, tá aí passando pra vocês o avatar, beleza? É um 17. Acho que tá aparecendo até um neon, tá ligado? É um 17. Acho que eu achei bem bonito também. Eu gostei. Pra falar bem particularmente, eu gostei. Isso é pra recompensa de final de mestre, tá ligado? Quando você termina a temporada, você pega o mestre. Você pega esse banner aí. Se eu não me engano, se eu não me engano. E a tão esperada camiseta do mestre é essa daí, beleza, rapaziada? Essa camisetinha do mestre aí é muito bonita. É, gostei também. Parece aquela que tem uma cheia de molinha. Não sei, tá ligado? Mas já tem essa camiseta no jogo. Só que é amarela, tá ligado? Essa vai ser a do ouro e a do mestre. Beleza? Então, mano... Mano, tá ligado? Vai tá da hora. Essa temporada vai tá muito da hora em termos de recompensa, tá ligado? Esse vídeo, meu parceiro, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o teu like, beleza? Se inscrever aqui no canal porque é muito importante pra gente. Segue a gente lá no Instagram. Já é. Valeu, aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.